A empregada abusada Segunda temporada Clica no gostei agora mesmo Mas se chorar Ficar me enchendo não vai ter nada Vai comer a bananinha que sua mãe deixou pra você Não, né? Melhor ficar quieta Deixa eu te botar o laçarote Tem que ficar bonita Desde pequenininha Senão cresce e fica toda motoranga Aí fica recalcada Com inveja das poderosas Aí fica no vídeo dos outros Tocando comentário Porque é recalcada Ah, gostou, né? Ficou bonita Mulher, ó bicho bobo Que é mulher, né? Já gosta de ficar Bonita desde coisinha Assim Depois tia Cremilda canta um funk Pra você dançar, tá bom? Aí nós duas dança a metralhadora Faz assim Trá, 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 trá Agora eu vou pegar o lanchinho Ó, fica quietinha aí Não mexe em nada, hein? Tia Cremilda já volta Tem que aprender Ser independente Desde pequena Da Isabela Não deixa ela sozinha pra nada Quer criar a menina Quer criar menina toda dependente Ó, fica quietinha aí Ó, fica quietinha aí Que a tia Cremilda já volta Fica quieta aí, hein? Sai daí não, menina Olha lá, hein? Vê se dança As quicanadas vão Nutrar, nutrar Nutrar Trá, 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 trá Dança Cê animada Cê animada Vamos lá echar Olha que bababoa Que a tia Cremilda tá se saindo Eu acho até que eu tô com uma vontade De ter uns filhos Ai, menina Não enxerga, não? Ó, batata Mortandela E o refrigerante Viu coisinha? Quer comer? Tira a chupeta, né? Toma O que que foi? Você tem os mau gostos da sua mãe? Ó que eu vou lá na cozinha E preparo o suco detox pra você, hein? Faz desfeita pra eu não Vamos aqui Mama isso A mamadeira mais gastosa Que você já tomou na vida Ah, se Dona Isabela Visse isso me matava E aí, é bom ou não é? Parece que é Nossa A coisinha, a Cremildinha Nunca tomou uma coisa gostosa, não É só aquele suco detox De Dona Isabela Batata Prova a coisinha Ai, é uma delícia Fica aí com o pedacinho do capítulo de amanhã Só pra matar a curiosidade Dos curiosos aí tudo Ó, qualquer dia Qualquer dia a Tia Cremilda Prepara um X tudo pra você Com monese Vocês vão ver os dedinhos Assim, ó Ó, deixa eu te ensinar a lamber os dedinhos Assim, ó Ó Faz Assim, deixa eu te ensinar Aí você lambe Que aí a gente Aproveitando O restinho de comida Que fica nos dedos Quer mortandela Quer? Não Freis Que igual a mãe Que aí Que aí Que aí Que aí